CPI da Câmara Federal que investiga a exploração sexual de menores vai apurar denúncias de pedofilia na Federação Amazonense de Futebol. Manaus está entre as três capitais com a cesta básica mais cara no Brasil. Barco explode após abastecer o município de Manacapuru, aqui no Amazonas. Uma criança e dois adultos ficaram feridos. Nesta edição você vai ver também que prédios históricos de Manaus devem passar por revitalizações este ano. No Acre, campanhas pedem apoio da população para auxiliar desabrigados em virtude da cheia no Estado. E ainda, blocos de rua serão atrações principais no Carnaval de Boa Vista. Está no ar no Jornal da Amazônia. Muito boa noite para você telespectador do Jornal da Amazônia. Vamos começar esta edição falando sobre a notícia que foi destaque na tarde desta quinta-feira. é que um barco explodiu hoje no município de Manacapuru. ...que saiu de Coari com destino a Manaus. Uma criança e dois adultos ficaram feridos. O incidente aconteceu logo após a embarcação. Projeto de Deus parar para abastecer em um posto de combustíveis flutuante na orla de Manacapuru. As janelas da embarcação chegaram a quebrar com a força da explosão que aconteceu no motor. Ainda não se sabe a causa do problema. Você acompanhou aí a imagem desse acidente. E com certeza amanhã, durante a programação do AmazonSat, você acompanha mais detalhes sobre esse assunto. Essa explosão de um motor que aconteceu na tarde desta quinta-feira em Manacapuru. E a Secretaria de Educação de Rio Branco elaborou um plano de reposição de aulas para crianças que estão sendo impedidas de ir às aulas em decorrência da cheia no Rio Acre. No parque de exposições, elas estão por todo lado. Muitas crianças que vieram com suas famílias em busca de abrigo depois que as águas do Rio Acre invadiram suas casas. Com tantas crianças longe dos seus lares, aumenta a preocupação com os estudos. O ano letivo na rede municipal de educação e nas creches já começou. Com a cheia, muitos alunos acabaram deixando de ir à escola. O último boletim oficial divulgado pela Prefeitura de Rio Branco informa que pelo menos 254 crianças foram atingidas pela cheia do Rio Acre e estão abrigados no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco ou na Casa de Familiares. Para que essas crianças não sejam prejudicadas em relação ao ano letivo, um plano de reposição de aulas foi elaborado. Não é uma decisão de escolha das crianças de não frequentarem as atividades. Elas estão sendo impedidas pelo fenômeno da alagação. As crianças que tiveram o ano letivo interrompido pela impossibilidade de frequentar as aulas, a Secretaria Municipal de Educação já tem um plano preparado, a exemplo de situações que já viveu em anos anteriores. Segundo a Prefeitura de Rio Branco, é preciso deixar claro que até o momento nenhuma escola foi atingida pela cheia. Mas alguns alunos que estudam nas escolas Bom Jesus, Jorge Félix, Dijanira Bezerra, Belo Jardim e Crest Lar da Criança foram afetadas e por isso precisarão repor as aulas no momento oportuno. Enquanto isso, a diversão e aprendizado no parque de exposições está garantida. Nós estamos com equipes da assistência social, equipes da Fundação de Cultura e da própria Secretaria Municipal de Educação desenvolvendo atividades recreativas, atividades de lazer e também com ações na área da saúde para que nós possamos dar a essas crianças um padrão de dignidade, de atendimento tanto às situações eventuais no campo da saúde como também nesse aspecto mesmo também recreativo. Situação semelhante acontece em Porto Velho, Rondônia. Começou ontem a retirada de famílias que moram em áreas de risco na capital por conta da cheia do Rio Madeira. O trabalho deve seguir até março com o apoio do Exército Brasileiro. Entre cadeiras, o vigilante Francisco da Silva acomodou a sua mobília. É nesta sala de aula da Escola Municipal Maria Isaura da Costa Cruz, no bairro Costa e Silva, que ele vai morar até a casa dele, que fica em área de risco, fique livre da água do Rio Madeira, que não para de subir. Situação que ele já está cansado de enfrentar. Todo ano é a mesma coisa, todo ano essa humilhação que a gente sofre com as lagações e a gente acaba também sofrendo alguns prejuízos com relação aos nossos móveis. A gente trabalha para comprar, para cuidar, entendeu? E o pessoal vai fazer a mudança, quebra, não tem cuidado, arranha, amassa. Para o abrigo devem ser trazidas outras famílias que não têm para onde ir. A Defesa Civil não tem uma estimativa de quantas vão ser desocupadas, mas o risco é grande e, por isso, o trabalho vai ser mantido até março deste ano. Até esta quarta-feira, o nível do Rio Madeira era de 16 metros e 15 centímetros, quase 3 metros a mais do que o mesmo período do ano passado. Mais uma vez, este outro morador do bairro precisa deixar a casa. Nós nos mudamos do jeito que está ali, a água no meio da canela. E até agora não resolveu nada. Quem resolveu arranhar esse local para cá, para a gente, foi o Coronel, na Defesa Civil. Ele mora há três anos no local e aguarda o remanejamento para o outro lado do rio, por conta da obra da ponte sobre o rio Madeira, mas está cansado de esperar. Além da iminência de alagação, as famílias também enfrentam riscos de contaminação, com a água suja e ataque de animais peçonhentos. Mas muitas resistem à desocupação. E voltando a falar sobre a situação da cheia no Rio Branco, para priorizar a alimentação das crianças desabrigadas pela cheia, as campanhas Rio Branco Amiga e Acre Solidário fazem um apelo à sociedade. É o que você acompanha agora na reportagem. Fraudas descartáveis, leite e massa para mingau. Estes são os principais produtos doados ao Comitê de Arrecadação de Donativos em prol dos desabrigados. Mais de 200 famílias deixaram suas casas e foram levadas ao abrigo municipal por conta da cheia do Rio Acre, que ultrapassou a cota de transbordamento e até o momento atingiu mais de 15 bairros na capital. Nós estamos também pedindo com antecedência para que as pessoas se organizem e penso que nesse primeiro momento a gente está precisando muito de cuidar bem dessas crianças que estão aqui. As coordenadoras da campanha de arrecadação de donativos explicam que apesar da prefeitura fornecer três refeições diárias, é necessário que a população se sensibilize para garantir uma boa alimentação às crianças. A gente vem aqui pedir o apoio dos empresários, dos comerciantes, da sociedade civil em geral para que possa nos ajudar a dar um pouco mais de carinho para essas pessoas. A campanha de doações conta com oito pontos de arrecadação de alimentos e donativos distribuídos na capital acriana. A gente tem os supermercados Araújo, no Tangará e no Aviário, a gente tem a própria sede da prefeitura ali no térreo, na sala da São Rio Branco Amiga, a gente tem a Igreja Batista do Bosque no Bosque, a gente tem a Igreja Internacional da Graça que fica ali próximo ao terminal, em frente ao Mercado Elias Mansur, aí temos também a OCA agora em parceria com o governo do Estado, a Catedral da Igreja Católica e também a Igreja Santa Inês lá no Bosque. E no Amapá, o Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, IMAP, fez a apreensão de madeira transportada sem documentação. O produto estaria sendo retirado de áreas de assentamentos do município de Mazagão. O diretor de fiscalização do Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial conta que em janeiro deste ano, o IMAP recebeu uma denúncia da derrubada e roubo de madeira de áreas de assentamentos da região de Mazagão. Um grupo de homens estava entrando nos terrenos sem autorização, cortando árvores e retirando as toras para comercialização. Uma prática permitida apenas para quem tem o licenciamento ambiental. Fiscais do IMAP, IBAMA e Batalhão Ambiental flagraram o momento em que um caminhão estava sendo carregado de madeira no assentamento de Maracá, na localidade do Breu. Um tenente reformado da Polícia Militar coordenava os trabalhos. Se chama de extração relâmpago. O camarada entra, faz a extração da madeira antes que o proprietário do terreno consiga fazer qualquer mobilização no sentido de conter. Eles chegam, retiram essa parte da madeira e vão embora. Foram apreendidos nove metros cúbicos de madeira, um motor serra e uma picape utilizada para dar cobertura ao caminhão. Estavam envolvidos em torno de dez pessoas com um caminhão e uma courrier que faziam o processo de monitoramento para poder tirar a atenção dos órgãos ambientais e avisar o caminhoneiro para que ele escondesse esse caminhão no mato por ocasião de uma ação de fiscalização. Dez pessoas foram levadas para a delegacia. Elas vão responder por crime ambiental. Ninguém foi preso. Um procedimento administrativo foi instaurado contra o militar acusado de retirar e transportar madeira sem o documento de origem florestal. Manaus está entre as três capitais com a cesta básica mais cara no Brasil. A pesquisa divulgada pelo Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Sudiese, nesta quinta-feira aponta alta de 5,04% em janeiro do ano passado, mantendo a elevação pelo terceiro mês consecutivo. Na capital amazonense, a cesta básica custou R$ 323,22 em janeiro. A capital ocupa a terceira colocação dentre as 18 capitais onde é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Vitória e São Paulo ocupam a primeira e segunda colocação respectivamente. O vilão no mês foi mais uma vez o tomate. Segundo o Diese, um trabalhador que ganha um salário mínimo aqui em Manaus comprometeu em janeiro 48,53% de seu rendimento líquido, R$ 666,08, após o desconto de 8% referente à contribuição previdenciária com a aquisição destes alimentos da cesta básica. E você vai ver a seguir a CPI da Câmara Federal que investiga a exploração sexual de menores Vai apurar denúncias de pedofilia na Federação Amazonense de Futebol? Nós voltamos já!